Nossa! Verde! Verde! Olha que ela deu uma barata verde pro papai! Um... Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei. Cheguei. Nossa, todo mundo chegou? Eu sou o Neymarcos. Você é o Neymarcos? É isso que eu ouvi? Eu sou a calça. Por que você é o Neymarcos? A calça? Mostra aí sua bermuda. Deixa eu ver sua bermuda. Deixa eu ver essa bermuda. Levante-se. Hum, nossa senhora! O Neymarcos está comendo cereais com muito. Tá comendo cereais? Sim. Ah, tá. E vai abrir a língua. A gente vai abrir a língua? Sim, ó. Aqui, ó. A gente vai jogar o caça bichos. Olha que legal. É o jogo da língua de sapo. Ele pegou abelha. É abelha? É a comida. Ah, tem abelhas e moscas e mosquitos. E besouros, garrafatos e um monte de bicho. A gente vai virar um sapo, Marcos. Sabe como é que faz a língua do sapo? Sim. Assim, ó. Ai, ai. Ih, pega essas cartas. Olha que legal, galera. Tem uma máscara de sapo com uma língua. Olha essa língua. Quer testar, Claudete? Ai, já vem ganhar. Vamos testar. Cláudia, eu sou um sapo. Três. Enquanto a Cláudia vai montando aqui as cartas na mesa, eu vou explicar pra vocês como funciona esse jogo, ó. Primeiro, a gente tem que colocar a máscara do sapo. Depois, montar as cartas que a Cláudia já tá montando. Eita, a gente inverteu a ordem. Uma primeira máscara. Depois, a gente tem que comprar uma carta na mesa. Comprar ou roubar? Eu falo comprar, mas é... Acho que é virar uma carta. Virar uma carta, né? É, virar uma carta aqui, ó. Equivalente a cada bicho. Elas vão ficar viradas pra baixo e a gente tem que escolher uma. É. Dessas que a gente escolher, vai sair uma cor que pode ser verde ou vermelha. Que é essa aqui, ó. Verde ou vermelha. Então, com a nossa super língua de sapo, a gente tem que tentar derrubar a carta que saiu. Só que se a gente derrubar do lado contrário, a gente dá o ponto pro adversário. Ou seja, se eu sou verde e eu derrubo, tem que cair verde. Mas se eu derrubar pro lado vermelho, assim, ó. Aí a carta vai pra Cláudia e ela ganha o ponto. A gente vai fazer por pontuação de número, aí tem que sair o que tá aqui, ó. Aí você leva cinco pontos. Vamos por cartas, né? Por carta? Aí o Marcos entende também a dinâmica. Então vamos por carta. Por número de carta e não pelo número da carta. Isso. Você me entendeu, Marcos, é isso. Porque dá pra somar a quantidade. Sim, Marcos, pra mim pegar a carta aqui, vai cair. É isso. Eu vou jogar primeiro contra a Cláudia pra gente ver como funciona. E pelas regras, tá falando no manual que tem que começar pela pessoa mais jovem. Quem é mais jovem, Mu? Eu, obviamente. Ah. Já escreve nos comentários, Cláudia Sapona. Você é tão engraçadinha. Não pode ser você, Sapão? Cláudia Sapinha, então. Ah, se vai treinar. Eu quero treinar também. Treinamento do sapo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não. A mãe tá treinando aí. Não pode. A mamãe é vermelho e o papai é verde, ó. E eu tenho a carta na mão. Isso, você que vai virar as cartas pra gente, tá bom? Sim, pai. A Sapona tá embaralhando as cartas errado, Marcos. Número 2. Embaralha direito. Eu vou querer desembaralhar. Juiz, ajuda eu. Cadê o Marcos? Vou pegar a carta. Ajuda o time vermelho. Cadê o Neymar? Ah, não. Você é o Messi. Eita, a Sapona perdeu a língua. Olha a calça que eu comecei, tá? Que profissional. Nossa, é o Messi ou o Neymarcos? Neymarcos. Ah, tá. A Cláudia que vai começar, então vai lá. Round 1. Sapona. Vira uma cartinha pra mamãe. Tem que ser de cima, é de cima, mamãe. Vira uma carta. Só uma. De cima, é de cima. Que número é? Vira, vira. A primeira, a primeira é essa daqui, ó. Aí, essa. Aí. Põe aqui pra gente ver. Dois. Dois. Abelha, ó. Dois. Abelha. Abelha tá aqui, ó. Dois. Cadê a abelha? Vamos ver onde tá a abelha. Aqui. Abelha. Iiii. Não, 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 não. É. Não, já começou errado. Não, 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 não. Ficou com a língua dura e vai pra frente? Como assim? É dar um golpe seco. É assim, ó. A língua tava com caibra. Ó, ó. É golpe seco de língua. Ô, mãe, eu não tinha terminado. Não, 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 não. Fala pro papai. Eu não tinha terminado de esticar a língua. Ah, nem começou, já tá roubando. Não. Nunca ganhei nada. Ela fez assim, ó. Dona, ó. Hahahaha. Fica com a língua dura. Empurra. Que que é isso? Ponto pra mim. Ponto pro papai. Não, não, não. Marcos, ponto pra mãe ou pro papai? Ele decide. Música E pra quem? Pra mãe ou pro papai? Pai. Aeeee! O que vocês acharam? Escreve aí nos comentários. Que o Brancoala rouba. Eu? Língua dura. Vocês viram a língua dura? Coloca o replay aí. Língua dura. Fez assim, língua dura. Não, 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 não. Não fiz assim. Eu não empurrei com a cabeça. Eu assoprei, eu assoprei, só que a língua não tinha esticado tudo. Eu só quero assim, ó. É, porque eu quero... Primeiro estiquei um pouco, depois estiquei outro pouquinho, não foi, Marcos? Eu espero que não... Papai, quando você vai ganhar o bichinho? Que bichinho você quer? Ah, você ainda vai pegar o bichinho que eu quero? Ela quer ajudar o pai. Eu quero o número 10, obviamente. Cadê a Laura? Ela tem que estar dormindo. A Laura tem que estar do meu lado aqui pra me ajudar. Vamos anular esta carta, obviamente. O ponto não vai nem pra mim e nem pra Cláudia. Vamos deixar ela de lado e vamos recomeçar. Acho que é justo. Eu também. Você vai começar do 10, tá bom? Do 10? Sim, você vai começar do 10 porque você falou. Eu falei? Sim. A Sapona tá embaralhando que é pra não ter erro. A Sapona tá embaralhando. Eu quero o número 1. Tem que sair um 10 aí, Marcos. Puxa uma. Vai, puxa uma, Marcos. Um 10, por favor, Marcos. Que número saiu, Marcos? 7. 7? Deixa eu ver. Que bicho é? É um grilo? O que é isso que eu não tô vendo? É? Não, mas se eu for... É um grilo. É um grilo, é um grilo. Grilo. É esse aqui que eu tenho que derrubar, Marcos. Será que eu consigo? Fala, papai. Joga bem forte pra cair vermelho. Tá, você joga o grilo, tá bom? Mais forte. Vou tentar. Eu estou preparado no 3, no 2, no 1. Vou até me defender aqui. Golpe do Bruxely. Errei. Errei, Marcos. Errei. Não acredito. Ponto pra mamãe. Não, 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 não. Acho que você não leu as regras, Claudete. Fala de novo. Lá vem o papai. Fala. Sabe o que tá escrito nas regras? Se eu derrubar o errado, o ponto é seu. Mas como eu não encostei, não é ponto de ninguém. O grilo vai ficar aqui. Se não derruba também, não é ponto de ninguém. O papai só me enrola. É minha vez. O papai só trabalha com a verdade, Marcos. Então é carta anulada e já vai sobrando menos carta. Ah, deixa então anulada. É o Marcos agora? Eita. Então eu vou sortear a carta. Então ele vai soprar como se fosse eu. Tá bom. Vai representar a sapona. Filho de sapona. Sapinho, é? A orelha aí. Vai. Vou sortear uma carta, Marcos. Senta aqui no lugar da mamãe então, vem. Você vai ser meu representante, hein? É, eu sou a carta. Isso, vamos ver. Ó, número 9. 9? Esse besouro aqui, Marcos. É um besourão, é um besourão, Marcos. Fica de joelho aí, Marcos. Pera aí, pera aí, pera aí. No 3, no 2, no 1. Já. Nossa. Sapô, Sapô Master. Ainda derrubou do lado vermelho, ponto pra Claudete. Sapona e Sapinho dominando o jogo. Um pontinho pra mamãe, muito obrigada. Como é que se colocaram? Agora é minha vez então, hein? Só, só. Obrigado, obrigado. Agora é minha vez, eu vou escolher essa daqui. Nossa, mas é muito do contra. Ela está muito bonita. A B, A B. E ela é... Vira? 3. Uma beira. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. É um pernilongo. Tá preparado pra vitória? Então, olha aí, Fui. Tomara que é. Ah, não acredito. Eu acertei, mas caiu do lado vermelho. Ponto pra mamãe, ponto pra mamãe, ponto pra mamãe. Que isso? Ah, na parte de gritar. Ah, desculpa. Depois de gritar. Tá bom, desculpa. Porque eu estou assustando. Ah, desculpa, assustei ele. Vou deixar você escolher, mas a mamãe vai assoprar, tá bom? Eu vou escolher esse. Que número é? 5. Tá muito fácil. É uma barata. 3, 2, 1. Barata. Verde, 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 verde. Ah, é assim. Fala, Marcos. Verde, verde. Fala verde, 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 verde. O que que é isso? Ei, 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 ei. Vou só virar. O que que é isso? O que que é isso que tá aqui? Tem uma barata verde no meu colo, Marcos. Tem uma baratinha verde, Marcos. Verde. Verde. O Marcos tá comigo. Ah, não tô te entendendo. Marcos, você ganhou. Você ganhou, não. Ela deu uma barata verde pro papai. E também, a mamãe derrubou sem querer o número 4. E mesmo que caiu no vermelho, é ponto do papai. Ó, 9 pontos. Ah, não, a gente não tá contando por número, é por carta. Eu não ia falar, tá? Mas eu sou honesta. Ah, é verdade. Então eu tô com dois pontos só, Marcos. Eu ia levantar a carta. Agora, deixa eu ver. Eu quero... Essa. Não, não, não. Essa aqui, ó. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que é o número... Que isso, um? Número um? Não, mas tanto faz, não tá valendo o número, tá valendo a carta. Então vai. 3, 2, 1... Ah, não acredito. Essa língua tá com defeito, Marcos. Ah, que isso? Derrubou, derrubou, derrubou. É ponto da mãe, ó. Não acredito. Derrubou a carta, ó. Anulando a número 1, porque eu não consegui. E agora sobraram 3. Agora tem que sair número 10, número 8 ou número 6. Isso daqui é o... O que é isso? É uma abelha? Eu não sei o que é isso. Isso daqui é um besourão. Carrapato, eu acho. Isso daqui é... Carrapato, eu acho. É, é. Ah, isso é um carrapato. É verdade. Eu tô segurando. Eu tô segurando a carta pra escolher. Você que tá segurando? Sim, mamãe, você escolhe. Então abaixa a mãozinha pra eu não olhar. Ah, e você tá vendo? Eu não tô vendo, juro. Ah, tá. Essa daqui. Nem sei que é o 10, né? Não é o 10, toma, viu? Nem sei, né? É o 9. Ó. O 9? Você quer soprar o 9 ou a mamãe? Você. Eu? Tá bom. Eu não tenho a 9 aqui, a 9 eu já peguei. Ah, é verdade. Tem carta errada. Tá ferrado no monte. A 9 já saiu, Marcos. Você tem 3 cartas na mão ou tem 2? Quantas você tem? Tá aqui. Ah, ele deve ter juntado as cartas. Tá, agora sim, ó. Agora tem 3. 3. Deixa eu puxar uma, Marcos. Deixa eu puxar uma. Não posso ver. Vai, ó. Vou até fazer assim, ó. Pra não parecer que eu sou desonesta. Deixa eu ver se eu vou pegar a 4. Pega, vai. Ó, não vou nem olhar, ó. 3, 2, 1. Cadê você? Aqui. Aonde? Aí, ó. Pega a carta. 10. Eita. 10, 10, 10. Mamãe, eu ia soprar o 10. 3, 2, 1, 10. Verde, 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 verde. Ah, ela deu um golpe muito certeiro, Marcos. Agora é sua vez. Agora é minha vez. Ainda bem que não tá valendo a pontuação da carta, senão eu já tinha perdido. Olha isso. 9, 3. 10, 9, 3. E eu? Entre 2. 5 e 4. 9. Ah, a próxima eu quero com pontuação. É para ver se você escolhe o número. Eu escolhi o número agora? Sim. Fecha o olho. Deixa eu fechar. Fechei. Pego. Como que eu pego agora se você fecheu o olho? Pega a carta. Ah, tá. Então eu quero essa. Carrapato 8. Ai, meu Deus. 3, 2, 1, 1, já. Ai, não. O que que é isso? Que louvão, cara. Que louvão. Que louvão. Que louvão. Que louvão. Que louvão. Que louvão. Eu só viro para o vermelho, Marta. Agora tem uma. Agora tem uma. Agora tem uma. Agora não precisa nem fechar o olho. Só tem uma. Mãe, escolhe. Feche o olho. Vou escolher. Escorre. Mamãe, só dá uma, tá bom? Eu vou escolher. Dá uma, tá bom? Tá bom. Só tem uma. Vou escolher. Número 6. Vamos lá. Vamos ver se a mamãe acerta. Que lavada, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu ganhei alguma coisa. Que tá morrendo tudo hoje. A formiga é vermelha, mas a carta tem que cair do lado verde, Marcos. Vamos lá. Lado verde, Marcos. Fala assim com o pai. Verde, 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 verde. É aqui, é aqui, até aí. Não acredito. Como a gente pensa que não vai arraí. Ah, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Mas eu tenho quatro cartas, você tem duas e eu já ganhei. Como só ficou um inseto em pé e não tem mais cartas pra gente comprar, a gente vai fazer a Batalha de Sapos agora. Os dois ao mesmo tempo. Quem derrubar na cor correspondente ganha a Batalha Sapística. Fiquei esse bicho. Tá preparada? Vamos lá. Eu sou o chapão ganhador. Ai, eu ganhei. Mas eu sou o chapinho. Mas eu ganhei com a mão. Ele fez assim, ó. 3, 2, 1. Não, não. 3, 2, 1. O que é isso, Rafa? O que é isso, Marcos? De novo? Mamãe ganhou. Não acredito. Nadia, você tentou de todo jeito. Hoje eu sou a campeã e ponto. Né, Marcos? Deixa eu ver aqui esse bicho. Mamãe é campeã. Ó. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora. Jogo do sapo style. Pra gente ficar sabendo. Oi, um abraço, fui. É jogo dos bichos. O Marcos já foi embora. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai virar um sapinho de novo? Como é que a gente faz? Assim, ó. Um beijo. Um abraço. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. Deixa um super like se você gostou do vídeo. Se quiser mais vídeos da gente jogando o jogo do sapo, escreve nos comentários também. Deixa um like nesse vídeo. E deixa um like nesse vídeo, obviamente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Eita, a Laurinha acordou. Tchau, tchau. 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 Tchau.